Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre como acontecem as reações naturais que acidificam o solo. Muito bem, então são três causas principais que o solo fica ácido ao longo do tempo. Eu vou falar aqui sobre essas três e existem mais duas que eu vou abordar no final do vídeo. Muito bem, então estão aqui as reações químicas. Não é importante que você saiba exatamente sobre essas reações, mas sim que você conheça de como que elas funcionam. Muito bem, então a primeira aqui é sobre a chuva. Então existe o CO2 atmosférico que em contato com a água da chuva vai trazer subprodutos para esse solo que vão ser agentes que vão também acidificar o solo. Então o CO2 que está lá presente na atmosfera juntamente com a água vão se transformar aqui em bicarbonato e também em íons H+. E é muito importante que você saiba que esses íons H+, do subproduto da reação de CO2 com água, vão acidificar o solo cada vez mais. Então a chuva é o primeiro e o principal agente que acidifica o solo. Então por isso as regiões tropicais onde tem mais chuva também existem. Ao longo do tempo os solos vão naturalmente se acidificando. Bom, a segunda maneira também que o solo fica ácido ao longo do tempo é através da decomposição do material de origem. Vocês sabem que o solo tem um material de origem. E essas rochas, essas rochas em decomposição, elas têm muito alumínio. Muito bem, então essa rocha se decompondo ao longo do tempo e também ali sua reação com a água, H2O, por exemplo, o basalto tem muito alumínio. Todas as rochas, elas, é o elemento que as rochas têm mais é alumínio. Então, fazendo uma reação com a água, vai se transformar em um hidróxido de alumínio e também vai liberar íons H+, também acidificando o solo, através da decomposição do material de origem. Existe ainda uma terceira forma, e essa é muito comum em todas as regiões do Brasil, todas as regiões agrícolas, que é através da decomposição de matéria orgânica. Como que acontece isso? Existem alguns componentes na matéria orgânica. Eu coloquei aqui, essa aqui não é uma reação estequiométrica quimicamente, mas é só para representar. Então, os resíduos vegetais, juntamente com oxigênio e com micro-organismos que estão presentes no solo, vão, então, se transformar ou vão ser um subproduto da decomposição dessa matéria orgânica, gás carbônico, nitrato e íons H+, também acidificando o solo, tá pessoal? Então, é muito importante. Existem muitos vídeos aí no YouTube ensinando o pessoal a fazer adubação, mas sem levar em consideração que muitos solos são ácidos. E uma adubação em um solo muito ácido, com uma planta exigente em pH, não vai causar os efeitos desejados. Existem algumas outras formas que eu não coloquei aqui, que também, ao longo do tempo, vão ocasionar uma acidificação do solo. É o caso dos fertilizantes, por exemplo, que nas suas reações, então, para disponibilizar os nutrientes para as plantas, vão liberar também íons H+, que também vão causar acidez do solo. Outra coisa muito importante, as raízes da planta, na época, quando elas vão absorver esses nutrientes que estão no solo, elas também podem liberar íons H+, então, também as raízes das plantas, também acidificam o solo no seu processo de absorção de nutrientes. Então, assim, só recapitulando para todo mundo entender, existem três formas principais, chuva, material de origem e matéria orgânica. Essas reações químicas são muito importantes para você entender que os solos são naturalmente acidificados ao longo do tempo. Por isso, a cada dois, ou três, ou quatro anos, dependendo da região onde você está, é necessário que você faça a correção do solo para ele não ficar muito ácido e as plantas possam absorver naturalmente e também de uma maneira muito eficiente esses nutrientes que você disponibiliza aí no seu solo. Outra coisa muito importante que você tem que levar muito em consideração é o pH referência para cada cultura. Então, existem algumas culturas, como por exemplo, beterraba ou tomate, que são altamente exigentes no pH, requerem uma saturação por bases acima de 80%. Já existem outras culturas que não requerem, não têm exigência de pH, é o caso, por exemplo, de pinos, de mandioca, são culturas que não têm uma especificação de pH nem saturação por bases ideal. Então, em cada cultura, existe uma exigência específica, uma faixa de pH ideal também. Pessoal, não se esqueça que no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo também muito rápido e prático, mostrando de como que os corretivos no solo, eles reagem e fazem com que o pH do solo, então, se eleve. Muito bem, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de se inscrever no canal para você ver mais vídeos como esse e também deixar um like, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas. Muito obrigado por assistir, até uma próxima. Tchau, tchau.